A economia cresce nos três primeiros meses do ano e chega a mais de um trilhão de reais. Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre. A maior contribuição foi do setor agropecuário e você vai ver também desconto na conta de luz do brasileiro vai ser garantido por decreto e ainda nesta edição do NBR Notícias. A NAC começa a receber no dia 1º de junho sugestões para as concessões dos aeroportos do Galeão no Rio de Janeiro e de Confins em Minas Gerais. Mais investimentos na apicultura do semiárido. Produção de mel no semiárido brasileiro deve receber mais de 20 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou os números. Entre janeiro e março, o PIB, que representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, totalizou mais de 1,110 bilhões de reais, crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o setor agropecuário, com alta de 9,7%, o melhor índice registrado desde o segundo trimestre de 1998. Destaque também para o segmento de serviços, puxado, entre outros, pelas atividades do comércio. Segundo o ministro da Fazenda, a alta nos investimentos deve proporcionar um crescimento com qualidade. É importante ressaltar a melhora na qualidade do crescimento deste primeiro trimestre, porque ele foi puxado, sobretudo, pelos investimentos. Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB neste primeiro trimestre, o que significa um crescimento de qualidade na economia brasileira. O ministro da Fazenda, Guido Manteg, adiantou também que o governo não pretende adotar novas medidas de estímulo ao consumo das famílias. Os estímulos que já foram dados, como redução de impostos e desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, devem continuar a surtir efeito ainda em 2013. O consumo tem que se recuperar a partir do dinamismo dos investimentos, o investimento vai dinamizar o restante da economia e os estímulos ao investimento estão todos em cima da mesa, estão todos surtindo efeito e as empresas estão aumentando os seus investimentos. Com base no resultado apresentado nesta quarta-feira, o governo pode revisar a previsão do PIB acumulado em 2013. O desconto de cerca de 20% na tarifa de energia que está valendo desde janeiro deste ano será mantido por um decreto. A ação foi necessária porque a medida provisória 605, que autoriza repasses de recursos a distribuidoras de energia de todo o país, perde a validade na próxima segunda-feira e não vai ser aprovada dentro do prazo pelo Senado. O decreto autoriza a ANEEL a determinar que a Eletrobras repasse os recursos da conta de desenvolvimento energético às empresas do setor. A chamada CDE é um imposto pago pelas companhias de energia para o desenvolvimento dos estados, a competitividade de fontes alternativas e a universalização do serviço de distribuição. O adiantamento será no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O uso desses recursos para compensar a redução nas tarifas de energia estava previsto na medida provisória 605, enviada ao Congresso. Mas, como o Senado anunciou que não votaria o texto a tempo, o governo decidiu editar um decreto. O que nós tivemos foi uma questão de prazo, como disse o presidente do Senado, foi a questão matemática. Infelizmente, não deu o prazo que o Senado tinha se autoestabelecido para apreciar uma medida provisória. E por ser temas importantes para o país, para a economia brasileira, para as pessoas, nós estamos fazendo esse encaminhamento. O governo vai editar um decreto, a partir de hoje, antecipando a possibilidade de usar os recursos da CDE, da conta de desenvolvimento energético, para cobrir os custos e o equilíbrio de custos do sistema elétrico e garantir, portanto, a redução das tarifas da conta de luz. A redução média de 20% na conta de energia foi aprovada em janeiro pela ANEEL. Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, com o decreto editado nesta quarta-feira, a queda na tarifa está mantida. O da redução de 20% médio é um compromisso inarredável do governo. O governo, quaisquer que sejam os percalços que nós tenhamos que enfrentar, como já tivemos anteriormente, eles serão removidos de algum modo legalmente para que a população brasileira toda, para que a indústria, o comércio, se beneficie dessa medida do governo. O conteúdo da MP 605 vai ser incluído como emenda à medida provisória da cesta básica, que já está em tramitação no Congresso e deve ser votada até 5 de julho. Enquanto esta MP não for votada, o decreto fica em vigor. Pela primeira vez, a Defesa Civil Nacional vai fazer simulados de desastres naturais no Norte e no Centro-Oeste. Os treinamentos que começam no mês de junho vão preparar moradores de áreas de risco para agir em situações de emergência, como inundações e deslizamentos de encostas. A capacitação vai começar pelo Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Em julho, será a vez dos moradores do Distrito Federal. Na região Norte, o treinamento está previsto para agosto. Desde 2011, a Defesa Civil já treinou mais de 5 mil pessoas, incluindo moradores, técnicos e gestores estaduais e municipais que trabalham com Defesa Civil. O cronograma de simulados e todas as informações estão no site do Ministério da Integração Nacional. A Força Aérea Brasileira divulgou hoje as ações para garantir a segurança do espaço aéreo durante a Copa das Confederações. O plano engloba todo o espaço aéreo brasileiro. A prioridade será dada às cidades que vão sediar as competições. Cerca de 10 aeronaves, entre caças, helicópteros, aviões, radar e aeronaves controladas à distância, vão fazer a segurança do espaço aéreo uma hora antes e quatro horas depois do início dos Jogos. Num raio de 7 quilômetros de distância das arenas, só poderão voar aeronaves previamente autorizadas, como as militares de busca e salvamento, ambulância e segurança pública. E hoje o ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse que o Brasil está preparado para receber bem os torcedores para a Copa das Confederações. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. A Copa das Confederações é um aperitivo para a Copa do Mundo. Os estados estão prontos, estão ficando maravilhosos. Os estados que nós estamos entregando à população, a população tem tido manifestações extremamente positivas, inclusive a FIFA tem se manifestado de forma, eu diria, até surpreendente, porque anteriormente achava-se que os estados não ficariam prontos. Estão prontos, estão belos, estão bonitos, estão confortáveis, estão abertos a bem receber os torcedores que vão assistir os Jogos. O governo federal trabalha nas áreas específicas, fortemente, se prepara muito bem, e eu tenho a certeza, uma certeza que vem da expectativa de quem está envolvido no trabalho, que não teremos casos de violência aqui no país durante os grandes eventos. Só nos quatro primeiros meses deste ano, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, doou mais de 27 mil toneladas de alimentos, como arroz, açúcar e leite em pó. As doações são destinadas a famílias de acampados, quilombolas, indígenas e vítimas de calamidades públicas. Também receberam os alimentos países beneficiários da Ajuda Humanitária Internacional. 10 mil famílias que moram no semiárido brasileiro e que produzem mel estão recebendo ajuda para produzir e comercializar o produto. É o programa Rota do Mel, que deve investir até o fim do ano mais de 20 milhões de reais no setor. No semiárido brasileiro, os agricultores familiares têm contado com outra fonte de renda além da lavoura, a produção de mel. A apicultura em torno da cidade de Picos, no Piauí, é um exemplo do crescimento do setor nessa região. A produção envolve diretamente 1.500 famílias. Nos últimos 10 anos, a cadeia produtiva se desenvolveu e colocou o produto nos mercados externo e interno. Hoje, o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil e a região de Picos é o maior polo de produção do estado. O exemplo vem sendo seguido por outros estados. É uma atividade que permite uma grande agregação de valor, geração de renda para o produtor e, ao mesmo tempo, é uma atividade complementar. É uma atividade que ele pode desenvolver juntamente com as suas atividades tradicionais na produção. E para apoiar produtores com infraestrutura e inserir mais trabalhadores no mercado, o programa Rota do Mel, do Ministério da Integração Nacional, deve investir até o fim do ano mais de 20 milhões de reais na apicultura do semiárido brasileiro. O dinheiro auxilia os apicultores, desde a produção até a comercialização do produto. Nós estamos trabalhando com a estruturação de unidades de produção, para essas unidades de produção, com a distribuição de equipamentos para os apicultores, treinamento desses apicultores e a negociação com a compra pelo PAA, pelo PNAE, pelos programas do governo federal que adquirem alimentos, seja para merenda escolar, seja para distribuição para a população de baixa renda, até a exportação de mel. Quer dizer, nós temos também um programa que vai, trabalha, como eu disse, desde a produção, da comercialização e chegando até a exportação. E falando em apoio e assistência, 21 açudes que vão receber água do projeto de integração do Rio São Francisco vão ser revitalizados. São sete reservatórios na Paraíba, quatro no Rio Grande do Norte, seis no Ceará e quatro em Pernambuco. A integração do Rio São Francisco vai melhorar a oferta de água para mais de 12 milhões de pessoas. 54 grupos no Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Bahia e Amapá receberam da Fundação Palmares o título de Comunidade Quilombola. Agora, com essa definição, as comunidades poderão ter mais acesso às políticas públicas sociais e também de habitação do governo. A ideia é garantir autonomia e proteger o patrimônio material e imaterial, apoiando as manifestações culturais. Hoje, o Brasil já conta com 2.185 comunidades quilombolas reconhecidas. Uma polícia mais integrada com a comunidade e que conhece os problemas dos moradores. Esse é o conceito de polícia comunitária. Quase 200 mil profissionais de segurança já conhecem o projeto. Este é um posto comunitário de segurança na região do Gama, no Distrito Federal. Ele é responsável pela segurança de aproximadamente 45 mil pessoas. O trabalho desenvolvido pela polícia aqui tem foco na segurança pública e também na qualidade de vida da população que mora e trabalha na região. Nós fazemos trabalhos sociais com a comunidade, onde a intenção da polícia comunitária é trazer a comunidade para a polícia militar. Como seria esse trabalho? A interação, a integração, onde há uma certa confiança da comunidade com a polícia militar. Onde nós fazemos um serviço preventivo para evitar que o mal maior aconteça. Dona Alzira é voluntária numa instituição de ação social que trabalha em parceria com o posto policial. Ela conta como vê o trabalho dos policiais que está sendo realizado desde setembro. Antes tinha muito problema, né? Às vezes, quando o pessoal corre ali no posto policial, já vem imediatamente um socorro, uma atitude tomada imediatamente, porque as pessoas já se sentem seguras, porque tem uns policiais ali, né? Eu acho que eles estão conhecendo mais, estão se integrando mais com a comunidade. Para Henrique, que é gerente de uma das lojas da região, o lugar ficou mais seguro com a atuação da polícia comunitária. Tinha, ocorria muitos assaltos aqui no comércio, na comercial, até assaltos que eles faziam a pé mesmo, né? E corria para as quadras à frente. E diminuiu bastante depois que o posto instalou aqui. Diminuiu depois, a gente não teve mais nenhum problema com o assalto no comércio. Uma das vantagens desta atuação policial é a interação com a comunidade. Policiamento comunitário é você articular todo mundo, é você trazer a sociedade junto com a polícia para resolver os problemas e compartilhar não só as responsabilidades sobre o problema, mas você compartilhar com todos também a solução desses problemas. O governo tem investido nesse tipo de profissional, promovendo capacitação para os policiais brasileiros. 147 mil dos 600 mil policiais já receberam o treinamento. A prevenção feita pelo policiamento comunitário, o vínculo do policial com a sociedade, lhe traz mais sucesso. É muito mais barato prevenir, capacitar o policial para a polícia comunitária do que esperar a repressão. Feriado de Corpus Christi amanhã e já começa a movimentação no país. Nos aeroportos, a Infraero prevê mais de 2 milhões e meio de passageiros. O fluxo previsto é quase 17% superior ao registrado em 2012. Para garantir o bom funcionamento, serão reforçadas as equipes de segurança e de operações nos 63 aeroportos administrados pela Infraero. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai abrir consulta pública para acertar detalhes da licitação dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte. O aumento da renda do brasileiro nos últimos 10 anos permitiu que muito mais gente viajasse de avião. Os aeroportos agora precisam de investimentos. As concessões do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte, são parte de um conjunto de medidas que têm o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e da estrutura dos terminais. A concessão dos dois aeroportos, tanto de Confins como do Galeão, somada às concessões dos aeroportos de Guarulhos, de Brasília e de Viracopos, introduzem a competição na operação dos grandes aeroportos do Brasil. Entendemos que com isso virá a melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários, maior conforto, maior expansão da infraestrutura, enfim, conjuntos de melhorias que vão resultar na melhor experiência dos passageiros nos aeroportos do Brasil. O próximo passo no processo de concessão dos aeroportos do Galeão e de Confins são as consultas públicas. De 1º a 30 de junho, os editais vão estar disponíveis na internet para receber sugestões da população. No dia 17 de junho, vai haver uma audiência pública em Belo Horizonte. No dia 18, a audiência vai ser no Rio de Janeiro. Em julho, os estudos vão ser enviados para análise do Tribunal de Contas da União. Os editais vão ser publicados em setembro e o leilão para a escolha dos concessionários será em outubro. O lance mínimo para a escolha da empresa que vai administrar o Galeão vai ser de 4 bilhões e 650 milhões de reais. Para Confins, o valor mínimo será de 1 bilhão e 560 milhões de reais. Os vencedores também vão pagar 5% sobre a receita bruta anual dos aeroportos. As empresas se comprometem ainda a realizar uma série de melhorias nos aeroportos. Todos os problemas operacionais que atormentam a vida do passageiro brasileiro, a tendência é de que eles possam ser resolvidos, minorados, solucionados com uma tecnologia que tem garantido a vários aeroportos do mundo com uma quantidade de passageiros usando muito maior do que os nossos, um serviço de qualidade. É isso que nós vamos ter. Não tenho a menor dúvida e posso garantir que as coisas vão mudar. Lembrando que a partir do dia 1º de junho, o edital de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais, vai estar disponível para receber sugestões pela internet na página da ANAC, este site que aparece na sua tela. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo feriado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui. Fica por aqui.